Estão preparados, manos? Estão preparados? Porque vai ser lançado em menos de um minuto, como dá pra ver na tela, o trailer já da temporada 7, tá? Eu tô falando aqui um pouco baixo, eu vou falar um pouco baixo, né, durante o vídeo, porque vocês estão ligados, né, o horário aqui 3 da manhã não ajuda muito, mas enfim, né, nesse mesmo horário também vai ser lançado o trailer do passe de batalha, que eu já vou dar uma olhada, mas primeiro eu vou olhar aqui o trailer da história do jogo, né, que com certeza o trailer de história eu acho mais legal, então daqui 23 segundos vai começar o trailer, já vou colocar aqui o meu fone e bora lá, manos. Vamos ver como é que vai ser o trailer da história aqui da temporada 7, que ninguém faz ideia como é que vai ser a continuação da história do jogo. Tem que mostrar o pináculo, né, deixa eu desmutar aqui, né, porque tá mutado, por causa dessa música chata aqui de espera, mas enfim, vamos ver então. Bora lá, começar o trailer da história. Vou tentar ficar um pouco quieto, né, pra vocês olharem também. Depois, o restante apareceu. Embora a ilha já tenha sido palco de diversos fenômenos estranhos, nunca vimos nada desse tipo antes. Opa, opa. Mano. 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 Não acredito, mano Coitado do Fundação Tá, aqui no final já mostrou, né, três skins do passe Enfim, manos Vou dar uma olhada aqui de novo Bom, já quero dizer, né, que eu curti o trailer Eu sempre gosto dos trailers da Epic E vamos ver então Aqui no começo, né, mostra como se fosse uma entrevista aqui do Banana Voz alterada para proteger a identidade Anônimo, né, como se fosse bem difícil Identificar quem que é o Banana E, ó, aqui dá pra ver Alguns locais do mapa já diferentes Aqui já tem muitas antenas, né Vou dizer assim Perto de Chaminé Chamoscantes Eu acho que aqui é na estação de rádio, né Acho que aqui é bem perto da estação de rádio Porque fica mais ou menos aqui Que é do lado do Chaminé Chamoscantes Aqui já mostrou o helicóptero Então pode ser que o helicóptero vai voltar Acredito que sim Aqui tem uma skin que Eu acho que é uma skin que já tem no jogo Não tenho certeza E dá pra ver aqui no canto direito Uma skin feminina, né Que mostrou no final Que pelo jeito é do passe de batalha Aqui tem o Peixoto Com um estilo de minerador Aqui com um chapéuzinho Será que vai ser um novo estilo pra ele? Eu acho que não, né Porque já tem a skin do Peixoto Assassino aqui Acho que é só representação aqui no trailer mesmo Bom, aqui três skins que já tem no jogo, né Aquela parada da fazenda e tal, né Como se fosse do filme dos sinais E peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Isso aqui é o novo Isso aqui é novo, né Acho que isso aqui vai aparecer no mapa É, eu acho que isso aqui vai aparecer no mapa Talvez foi só representação do trailer, né Mas, não sei Acredito que seja um local no mapa Porque, ó, aqui tem muito milharal É, acho que aqui é o novo local do mapa, hein Perto do Tchamina Shemuscant Tem muito milharal por aqui Muita plantação Bom, aqui, enfim, né Mostra algumas skins Espantadas, né Com a abdução alienígena Tá, aqui já tem o Superman, né Skin do passe E olha que... Eu não tinha visto isso antes Ele tá jogando Fortnite E tá com a skin do Batman ali Ah, muito bom Essa foi boa Essa foi boa Então, beleza Skin do Superman confirmada agora E aí chegou a nave, manos A nave simplesmente Maior que o mapa Ó, aqui aparecem muitas skins Eu não sei se tem alguma skin nova Ó, eu acho que isso aqui é novo, hein Acho que essa skin aqui que eu tô Apontando com o setor do mouse é nova Camisa de alienígena Acho que sim, hein Ou é um novo... Ó, aqui, ó Apareceu um pouco melhor aqui agora Aqui na frente, ó É uma skin nova É uma skin nova Olha o tamanho Da nave E aqui, né Claro, o personagem do Kimmorde Que tinha comentado com vocês também Pelo jeito vai ser no passe de batalha E mano, levou Simplesmente Sugou, né Abduziu Todo o centro do mapa E explodiu o ponto zero, né Eu acredito que explodiu o ponto zero aqui Ou a nave sugou a energia do ponto zero Não deu pra ver muito bem Mas acho que explodiu mesmo, né Então a nave fez a explosão do ponto zero E simplesmente O... O fundação que tava ali contendo a explosão Foi pro Beleléo Coitado do fundação, mano Olha isso Ah, mano Ô, sacanearam Fundação aqui no trailer, né Sacanearam E aqui, mano É o trailer, então Do passe de batalha Então bora ver aqui Como é que é esse trailer Passe de batalha Temporada 7 Certo, escutem Não temos muito tempo A guerra está prestes a explodir Com um inimigo Que nós não conhecemos Nossas chances são ínfimas E há invasores entre nós Mano Mas nós temos algo que eles mantem Um motivo para lutar Não importa se você é daqui Ou se veio de uma outra estrela Esta ilha é nossa E se eles querem guerra É o que eles terão Tá, peraí Vamos analisar com calma Porque esse trailer sim Tem muita coisa Que mostra pra gente Já quero mostrar então aqui Todas as skins do passe Que mostrou aqui no final melhor Então pelo jeito Ou o Superman Ou né Aqui o Rick Mord Vai ser do Vai ser skin extra Aí aqui tem uma skin feminina Aqui tem um alienígena Pelo jeito do passe também Uma espécie aqui de coelho Que eu achei muito da hora Essa skin Coelho todo estilosão Aqui uma outra skin feminina Com uma roupa aqui de alien Aqui pelo que parece Uma alienígena também Aqui tem meio que a cabeça dele Sei lá Tá meio de diferentona Essa skin aqui E aqui uma skin alienígena feminina Que também achei muito bonita Então tá aqui manos Todas as skins do passe Lembrando que no momento Aqui os servidores Ainda estão offline Então não tem como entrar no jogo E avaliar todo o passe Com vocês E é claro que Mais tarde né Eu vou olhar todos os itens do passe E manos Aqui no trailer Ó Eu vi esses robôs Ah tá Esse aqui é skin do passe É tipo robô alien mesmo Eu acho que eles vão ser Tipo a horda de zumbi Né Que vão aparecer no mapa A gente vai ter que matar E tudo mais Vamos ver né Tipo os zumbis A galera não gosta muito Vamos ver se isso aqui Vai se encaixar na gameplay do jogo E dá pra ver que eles tem armas também Essa arma aqui Acho que apareceu Em um dos teasers inclusive Então vamos ver Como é que vai ser Né Eliminar esses robôs Essa horda de alien Enfim Aqui no começo Mostra também Outro personagem É aqui no canto ó Mostrou outro personagem Que não apareceu ali no No passe né Esse aqui da esquerda Não sei então Pode ser outra skin Que vai ser lançada na loja Sei lá Você é louco Mas eles tem umas armas Bem diferentes Ó esse cara Esse cara não apareceu Na última imagem né Deixa eu ver Deixa eu só lembrar Que é Não apareceu Então Ó acredito que seja Uma skin de loja ali Ah tá Não Viajei Tá então É um estilo Da skin feminina É como se fosse O disfarce da alienígena Ah mano Que louco Aí aqui tem uma arma Que é nova E aqui mostra uma arma também né Uma arma de De abdução ali Vou dizer assim De levitação né Que pega o objeto E aqui tem a nave mano Que parece que Vai ser um veículo Porque a gente vai poder Controlar a nave Mano Você é louco E aqui tem o heliponto Então Então né O helicóptero de fato Vai voltar pelo jeito Aqui na temporada 7 Mano Tem muita coisa nova Tá Nos dois trailers Deu pra ver Que tem muita coisa nova Enfim Comente aí embaixo O que você notou a mais Que eu não comentei Se eu ficar analisando muito Vai demorar muito tempo Aqui o vídeo Mas enfim Eu tô muito empolgado Pra ver Como é que vai ser Toda essa gameplay Da temporada 7 Porque pelo jeito Vai mudar bastante Muita coisa aí mesmo Tá Então é isso mano Se você curtiu o vídeo Tá ansioso aí já Pra jogar a temporada 7 Deixa o likezão Porque me ajuda muito Beleza E não esqueça Na hora de comprar O passe de batalha Apoia algum criador de conteúdo Porque isso é muito importante Então é isso mano Valeu Falou E eu fui